Hoje no baile da Penha o que vai rolar Só putaria pra essas menina dançar Os amigos já tão cada um com a sua missão Traz um lança que eu já tô com meu copão na mão Hoje eu vou para na gaiola ficar de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma esse filho é o André Bolí Caralho é cara do Té Boney Hoje eu vou para na gaiola ficar de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Hoje, 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 hoje no baile da penha o que vai rolar Só putaria pra essas meninas dançar Os amigos já tão cada um com a sua missão Traz um lança que eu já tô com meu copão na mão Hoje eu vou parar na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Hoje eu vou parar na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Aí, exclusividade é com ele mesmo André Bolim, o mais brabo do Youtube Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa